Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o Alemão e estou aqui para mais uma dica rápida. E o negócio vai ser assim agora, coisa rápida assim, gravado com o celular mesmo, dentro da loja, barulho de carro passando, seja o que for. Então, a dica de hoje é o seguinte, como sincronizar um controle novo ou controle que você comprar no seu Xbox. Eu sei que parece ridículo, mas tem uma gente que não sabe, tem gente que compra o seu Xbox em Magazine, por exemplo, e lá eles não explicam como sincronizar, então aqui a gente vai fazer uma demonstração bem rápida. Então, basta você ligar o seu controle, né? Colocou a pilha, normal, liga o controle. Aqui em cima do controle tem um botãozinho com três isquinhos, vocês estão vendo. É só clicar nele, ó, ele vai girar, aí você vai aqui no seu Xbox também, ele tem um botãozinho preto com três isquinhos. É só clicar nele também. Pronto, sincronizou. No caso aqui do Super Slim, esse aqui é o modelo Slim, né? Esse aqui é o Super Slim. Super Slim é a mesma coisa também. Com ele ligado, vai apertar nesse botãozinho com três isquinhos e no controle também. Então, e aí? Gostaram da dica de hoje? Então, a dica simples, rápida, acredito que a maioria de vocês já sabe, mas tem muitas pessoas que ainda não sabiam. Beleza, então? Por hoje seria isso. Valeu, grande abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí